Água de coco é uma delícia. Na sombra do parque, mais gostoso ainda. Mas talvez não seja a melhor opção. Mas sempre é importante alternar com água mesmo, né? Por conta da caloria e da gordura. Água normal devemos tomar bastante o dia todo. De 35 a 40 ml por quilo corporal. E aí você escolhe se gelada ou natural. É água mineral. Porque água mineral você toma, você se sente sustentado, né? A nutróloga explica que bebidas doces devem ser evitadas nesse calor. Garapa, refrigerante e outras. O refrigerante, o chá, o café, ele expolia água, que é o que? Desidrata. Então, neste momento, nesse clima seco, para idosos, para crianças, enfim, até para nós, adultos, enfim, é melhor evitar. É consumido com moderação para não perder mais água, para não desidratar com mais facilidade. Nesse tempo seco, é preciso repor água no organismo. E não só por meio de líquidos. Os alimentos certos também ajudam na hidratação. Dê preferência, nesse momento, por comida fresca. Eu sempre falo para abusar de verduras e legumes e também das frutas que hidratam. Por exemplo, melancia, melão. A gente pensa em uvas também, que ajuda bastante. Laranja, pêssego, pepino, que tem 95% de água, abobrinha. E aí a gente tem que evitar os alimentos gordurosos, porque esses alimentos, eles demandam mais nossa digestão. A umidade relativa do ar está em nível de atenção, variando aí entre 18% e 25%. É muito baixa, o que requer de nós algumas mudanças na rotina. Você não pode continuar bebendo a mesma quantidade de água e nem comendo os mesmos alimentos de antes. Se não, alguns incômodos começam a aparecer. Dor de cabeça, como ressecamento realmente da região do nariz, da garganta, da boca. E até confusão mental. A gente tem pacientes idosos que ficam confusos mentalmente porque o clima está mais seco. Alimentos gordurosos devem ser evitados, porque requerem mais energia para serem metabolizados. Se come uma coxinha ali, pesa mais, não perde? E como, apesar de ser uma delícia, é bom evitar, né?